O Brasil está chocador! Gente, Big Brother Brasil está começando e eles prometeram trazer um youtuber do alto escalão! E quem que foi que eles trouxeram, meus filhos? Nada mais, nada menos que ele, Pyong Lee! Gente, Pyong Lee, para quem não sabe, é um youtuber já das antigas. Veja aqui o roxinho desse homem, que homem lindo, maravilhoso! Foca aí, câmera! Foca, câmera! Foca aí no Pyong Lee, câmera! Mostra o Pyong Lee! Ô, câmera, mostra o Pyong Lee, ele é bonito! Mostra aí o Pyong Lee! Você não conseguiu ver o Pyong Lee? Se não conseguiu, você não vai ver também, você vai ver depois, pronto! Pyong Lee, volta no mim, foco! Gente, o Pyong Lee é conhecido por ter um canal lá em 2010, 2011, que era o Kubok X, onde ele fazia algumas esquetes. Depois ele montou um canal, né, dele mesmo fazendo vlogs. E atualmente, gente, atualmente o maior sucesso do Pyong Lee foi ter participado do Passa ou Repassa no Domingo Legal com o Celso Portioli. Inclusive, recentemente, ele entrou em algumas tretas e apareceu no Tretas New, criticando muito o Felipe Neto. Depois, posteriormente, ele veio em rede social pedir desculpa e dizer que agiu pelo momento, só tava fazendo aquilo lá pra ganhar fama. O Big Brother, então, né, que falou que ia contratar vários, vários youtubers famosos, aparentemente, o cara mais famoso, mais famoso dentro da casa é ele, o desconhecido Pyong Lee. E, 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 e pra finalizar, né, o Pyong Lee, que, que é aí mágico e não só isso. Ele também, gente, ele também é aquele negócio que deixa você hipnotizado. Ele é tão legal, ele é tão influente que precisa hipnotizar os outros pra conseguir alguma coisa. Então, deixa aqui nos comentários pra eu saber quanto tempo vocês acham que vai durar o cara mais sem sal desse, desse, desse Big Brother, aparentemente, Pyong Lee. Gente, o Pyong Lee, que é considerado aí no mundo dos youtubers, uma ervilha no prato de arroz. Se tá lá, a gente come. Se não tá lá, ninguém sente falta. Esse é o Pyong Lee. Eu acho que ele sai na primeira semana, e você, deixa aqui nos comentários, nós vamos voltar pra comentar mais sobre esse BBB. E o outro BBB, 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 que tá pegando fogo é o do Blusão. O Blusão ontem chorou e contou uma história muito, muito triste. Clica aqui no primeiro link dos comentários pra você assistir ou na descrição e vai lá no meu outro canal, se inscreve lá. E hoje à tarde tem live aqui, às 17 horas. Abraço sagrado e fui. Messe Bernete.